Olha lá, ó, mais rosca, a voz dela é mais escura, agora, brilho. Olá amigos, eu sou o Márcio Guerra, bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Agora tá com reverb, reverb com delay. Aê! Márcio, por favor, reaja ao feat da Ana Castela e Paula Fernandes. Timbres interessantes juntos. Fiquei curioso. Vamos ver. Eu quero ver justamente isso, quero ouvir justamente isso. Ana Castela cantando nesse grave. Lá embaixo. É, não tá ao vivo o real, né? Essa voz foi tratada depois, né? Tem que mexer no volume mesmo, subir o volume, porque tá lá embaixo na tessitura e ao vivo não acredito que consiga reproduzir da mesma forma. E eu não tô falando isso como uma coisa ruim, eu tô falando isso com fins didáticos. Aula de canto, fins didáticos, tessitura vocal. Sou o pássaro de fogo. Aí entra. Cara, vamos ouvir um e o outro. Vamos ouvir a voz da Ana Castela, logo em seguida a voz da Paula Fernandes, na mesma tonalidade. Olha o tiro. Vai me pertencer. Vai embaixo. Agora. Sou o pássaro de fogo. A voz da inteira. E canta o teu ouvido. Vou ganhar esse jogo. Caramba. Te amando feito um louco. Quero teu amor bandido. Quero. Lá embaixo. Da mesma forma que não fica pro grave, não fica tão confortável lá no grave, lá embaixo, não fica tão confortável assim pra Ana Castela. E aí tem que se concentrar, forçar um pouquinho a voz, vou fazer lá embaixo. Mas vai sair com ar, né? A gente vai ouvir o som com ar. Da mesma forma que isso acontece no grave da Ana Castela, vai acontecer no agudo da Paula Fernandes. Então, no grave, a Paula Fernandes vai se sair melhor. E no agudo da tessitura vocal da Paula Fernandes, a Ana Castela vai se sair melhor, porque pra ela vai ter mais folga ali. E isso não é certo ou errado. São tessituras vocais diferentes. Minha alma viajante, coração independente, por você, corre perigo. Tô afim dos teus segredos, de tirar o teu sossego, ser bem mais que o amigo. Não diga que não... Ó, o timbrão, a diferença de timbre, a mesma tonalidade, as duas cantando no mesmo tom, as mesmas notas da melodia. Só que o timbre é bem diferente. Não diga que não... Caramba! Tá com muito reverb. Tá, deixa eu falar um pouquinho disso aqui. Mais uma vez, parafins didáticos, pra gente ouvir, né? Produção musical, né? Mixagem de som, escolha de efeitos. Eu acho que tem reverb demais na voz dela aqui, ó. Eu acho que entrou demais e eles tiraram depois, ó. Aí tá legal. Aí agora tinha que ter tirado. Ó. Perceberam isso? Que ficou com reverb demais? Isso é mais parte de produção musical, né? Mixagem, edição de áudio, né? O que você vai deixar ali, o que você vai tirar, quanto você vai botar de efeito. Ali naquele pedacinho, poderia ter tirado antes um pouquinho. Mas enfim, isso aí é mixagem. Que a gente fala assim, mixagem a gente não termina. Mixagem, a gente desiste dela. Longe do chão Ó. Aí tá legal. O som. Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Vem dar sentir Se entrega pra mim Cavalgue em meu corpo A minha eterna paixão Longe do chão Agora, que fique claro pra vocês que estão assistindo que isso aqui não é ao vivo de verdade. O que a gente tá ouvindo, o que a gente tá vendo, são as pessoas ao vivo ali no palco de verdade. Em tempo real. Só que o som que a gente tá ouvindo está mexido depois. Não é ao vivo real. E hoje em dia, esse é o expediente. Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Boa Boa Usando ali a mudança de voz com um pouquinho de yodel Que é pra dar essa quebrada mesmo Com intenção de quebrar mesmo Na vogal i Bom, o reverbo voltou Tô longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Cara, a diferença de timbre Se entrega pra mim Cavalgue em meu corpo A primeira ficou melhor A mudança de yodel ali ficou melhor Agora, vocês viram a diferença de timbre? O timbre da Paula Fernandes Apesar dela ter uma voz com notas mais graves A voz dela tem mais brilho Vocês percebem essa diferença entre nota Nota grave Nota aguda Grave, médio, agudo Nota Agora, a equalização da voz aqui dentro Quando a gente mexe naquele botão de tonalidade Aí mexe aqui Aí fica mais agudo Mais grave A Paula Fernandes Apesar de ser uma voz mais grave A voz dela tem mais brilho O que também não é um problema Ou uma vantagem É um tipo de voz E eu só tô aproveitando aqui Que as duas estão cantando juntas Na mesma tonalidade A mesma melodia Pra gente perceber essa diferença de timbre Diferença de equalização da voz aqui dentro Olha lá Mais rosca A voz dela é mais escura Agora Brilho Permita sentir Se entrega pra mim Travolve em meu corpo A minha eterna paixão Agora tá com reverb Reverb com delay Aê Legal Vai se entregar Cara Que grafão Volta aqui que eu quero saber O que que ela falou aqui Eu acho que rolou um improviso ali Eu posso estar errado Vocês podem me ajudar aqui Eu entendi que ela falou Essa parte era pra eu fazer Acho que era isso né Vamos ver se é isso mesmo Essa parte não era pra eu fazer Eu entendi isso Vai se entregar Gente eu tô emocionada Quem não tá Tá aí por que que Paula Fernandes não foi pro Rock in Rio esse ano Ela devia ter ido né Vai ver ela não quis né Melhor obrigada aí Sentiu a emoção de ver Paula Fernandes e Ana Castela juntas Eu quero saber sua opinião Deixa aqui embaixo seu comentário E também a sua sugestão para os próximos vídeos Ah e quero ouvir isso aqui ao vivo Se sair ao vivo Me avisa hein Ao vivo real Eu quero por curiosidade Ouvir a Ana Castela fazendo esse grave E aproveita agora Já se inscreve no canal Clica no sininho E deixa aquele like Aquela chuva de like Para fortalecer a nossa corrente Divulgue nas suas redes sociais E espalhe a nossa semente Eu sou Márcio Guerra Vou ficando por aqui Até a próxima Um forte abraço Fui